É rapaziada, e o efeito shibaíno? Como é que tá tua carteira aí de cripto, dessa shitcoin aí? Como é que tá tua carteira? Meu irmão, a minha tá parecendo a patrulha canina, irmão. Só tem moeda de cachorro, não tem jeito, não tem jeito. Eu peguei a Baby Doge também, Baby Doge, cara, eu só saí de Baby Doge porque ela me deu o dobro. Entrei em 3 ou 4 dias, tá? Em 3 ou 4 dias ela me deu o dobro. Então eu acabei executando posição. E ainda vou mostrar aqui, pra não deixar mentir. Cara, eu fiquei tão desesperado, no dia do Baby Doge, tá? Cara, olha só, quando tu vê um vídeo, tu vê um vídeo sobre uma cripto lá, uma shitcoin dessas aí. Ah, sei lá, tal shitcoin, vira a lata shitcoin lá, vai subir hoje. Aí tu vê outro vídeo, aí tu vê outro vídeo. Mano, se tu tá vendo 10 vídeos desse negócio, se você gosta de entrar nesse tipo de negócio, se você fica sempre naquela frustração de não ter entrado antes, cara, no dia que você vê que tá saindo 10 vídeos sobre aquela moeda lá, cara, entra, nem que seja com o mínimo que você tiver aí, só pra você estar dentro, porque realmente vale a pena, tá? Depois que a moeda já subiu, não vale a pena você entrar. É a mesma coisa Shiba Inu e qualquer outra dessas shitcoins aí, tá? Então, cara, no dia que eu vi o hype da Shiba Inu, eu aumentei posição em Shiba Inu e tudo mais, Shiba Inu eu tô até agora, Shiba Inu eu vou deixar direto. E aí, o que aconteceu? Começou ao hype das moedas inteiras, tá? Um monte de vídeo, uma enxurrada de vídeo só de moeda de cachorro, um monte de vídeo. E aí, tinha a Baby Doge, só que, cara, pra quem não sabe, Baby Doge, ela só pode ser negociada, acho que, ou em duas corretoras, ou em duas exchanges, eu não sei exatamente, tá? Mas são em poucos exchanges, né? Uma delas é a Gate, e eu não tinha o cadastro lá de segunda etapa confirmado na Gate, e eu desesperado, cara, eu queria comprar, eu já tinha visto gráfico, eu falei, cara, se romper essa vela aqui, eu vou comprar, eu preciso comprar isso aqui, eu preciso. E o negócio não verificava, e eu tirei foto lá na Gate, pra quem sabe, quem já fez alguma vez, o cara tem que tirar foto fazendo símbolo, e faz o símbolo, e tira a foto, e manda ideia, e nada dos caras me confirmaram, e eu desesperado pra conseguir mandar dinheiro pra lá, pra conseguir comprar moeda e tudo mais, até porque eu queria comprar pra vender logo, tá? Eu não queria ficar posicionado em Baby Doge, tá? Eu só queria realmente comprar pra pegar essa alta, que realmente aconteceu, e, cara, meu desespero, e eles não confirmaram, eles não confirmaram o meu cadastro, eu fiquei tão desesperado, cara, eu fiquei tão desesperado ao ponto de fazer o seguinte, cara, eu peguei e entrei, comprado em Baby Doge, na Pancake Swap, cara, eu paguei uma taxa, uma taxa chata, mas, cara, como eu peguei o dobro do que eu entrei, eu peguei literalmente o dobro do que eu entrei, valeu muito a pena pra mim, e quem entrou também fez muito dinheiro, tá? Porque ela quase triplicou o valor, tá? Nos últimos 4, 5 dias aí, assim como todas, tá? A Flock, é... Todas essas cheats com cara de cachorro, deu dinheiro pra todo mundo, tá? Eu sei que deu. Então, vamos mostrar um gráfico aqui, inclusive, que não me deixa mentir, cara, o trade aqui, tá? Eu vou mostrar, inclusive, a... a questão da Metamask. Deixa eu puxar aqui na tela, peraí. Aí, vamos lá. Bom, não se deixe enganar, essa tela aqui é da Gate, tá? É da Exchange Gate, ela só tá escura mesmo, porque eu gosto mais escura assim. Aqui tá o valor, ó, inclusive tá com uns 70 dólares aqui, eu nem tirei daqui o saldo. Então, é... E o que não deixa mentir, tá aqui, olha só, a Baby Doge tá aqui, ó. O que sobrou, né? Quando a gente faz o trade, acaba sobrando aí um pouquinho, que tu não consegue vender tudo, né? Tu não consegue fazer a conversão de tudo. Mas, o que eu fiz, cara, o meu desespero era esse aqui. Eu vou mostrar na tela, cara, o meu desespero. Quando tava saindo um monte de vídeo, tudo mais, eu vi que tava tudo subindo. Cara, foi no final desse dia aqui, ó. O meu desespero foi esse dia aqui, exatamente esse candle aqui. Eu vou até aumentar, cara. Nossa Senhora. Ó, foi justamente nesse candle aqui. Nesse, mano. Esse aqui. Fechou esse dia, eu falei, cara, eu preciso entrar. Porque eu falei, cara, se romper esse candle aqui, se romper essa vela, tá? Eu já imaginava que ele ia buscar topo. Ele ia buscar o topo do ativo, a máxima do ativo, tá? E foi o que aconteceu, né? Foi essa máxima aqui. E eu queria pegar esse 3 inteiro. E eu consegui carregar, tá? Eu peguei justamente nesse rompimento. Eu não peguei, eu não posso falar que eu peguei no rompimento certinho, porque eu, na verdade, eu fiz a compra pela Pancake, cara. Eu fiz a compra pela Pancake e deixei a Baby Doge na Metamask. E depois da Metamask, vamos lá, pra você que não tá ligado. Deixa eu explicar. Dá pra você comprar a Baby Doge na Metamask, na Pancake Swap? Dá pra você comprar. Você vai comprar e vai deixar na tua Metamask, tá? Aí, do que tu vai fazer dali pra algum lugar, aí é contigo. Só tem que, na Pancake Swap, meu amigo, tu vai pagar um sleepage, tá? De 12%. De 12%. É uma coisa absurda. Então, pra você que não sabe o que era sleepage seria... Você vai pagar mais, tá? Você vai como se... Não é taxa. Eu não vou chamar isso de taxa, tá? Mas o seu preço não vai pegar aonde era pra pegar. E quando você bota um sleepage de 12%, você vai pegar um preço muito, mas muito mais caro do que você deveria ter pego, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu tinha que ter pego... Eu não sei se era trilhões, não sei quanto tinha de Baby Doge. Mas eu era pra ter pego exatamente dois... É... Mas aí, o que que aconteceu? Logo depois, né? Eu fui aceito aqui... Eles confirmaram o meu cadastro lá na Gate. E como eles... A própria Gate, né? Ela trabalha com a Baby Doge, né? Uma das corretoras que trabalha com a Baby Doge. E aí, o que que eu fiz? Ao invés de eu simplesmente vender na Pancake Swap lá, né? De novo, na MetaMask pra Pancake Swap a minha Baby Doge, transformar a Baby Doge em BNB ou em dólar. O que que eu fiz? Eu paguei muito menos taxa. Muito menos. Eu simplesmente joguei na MetaMask lá pra Gate. e na Gate eu fiz a exchange normal, né? Pagando quase zero de taxa. Ridículo a taxa da Gate. É muito baixa mesmo, tá? Se você não tem a conta da Gate, cara. Se você quer fazer uma conta da Gate pra começar a tradar essas shitcoins aqui, tá? Tenta a Baby. Tem várias outras aqui. Aqui tá Inno, é Flock, Kisho Inno. Aqui, tudo de cachorro, meu amigo. Tudo. Se tu gosta de cachorro e quer comprar as moedinhas de cachorro, é aqui que é o site. Porque o que tem de shitcoin aqui não é brincadeira não, tá? É... Cara, na descrição eu vou deixar o link que é o link, na verdade, meu, né? O link de referência. Vai ajudar bastante, cara. O canal é uma forma de você poder ajudar, me ajudar, né? Sem ter que fazer nenhum tipo de doação. É só se inscrever lá na Gate pelo link que eu vou deixar aí na descrição. Agora, cara, pra provar o que eu tinha falado aqui, cara, que eu fiz realmente esse trâmite todo pra comprar Baby Doge nesse desespero absurdo, tá? Aqui, ó. Vou puxar a MetaMask, cara. Ó. Aqui, ó. Isso aqui foi o que sobrou de Baby Doge na MetaMask depois de eu ter feito a transferência, tá? Porque é a mesma coisa, né? A truncagem não deixa eu mandar tudo, né? Eu não consigo mandar tudo. Sobrou isso aqui. Isso aqui não vale nem um centavo isso aqui, tá? Provavelmente. Mas é o que sobrou. Isso aqui é a prova que eu realmente tinha na MetaMask. Eu joguei tudo pra cá e transformei em um SDT, tá? Em Tether. Bom, é isso, cara. Com relação à análise de MetaMask, tá? Análise de Baby Doge. Análise, cara. Sendo sincero, Chitcoin, se tu entrou, pegou esse hype aí, tira teu dinheiro e vai embora. Só fica com o dinheiro em Chibaíno, parceiro, tá? Agora, se tu entrou em Flock, tu entrou em Luna, não. Se tu entrou em qualquer outro Chitcoin dessa daqui, meu pai, se tu já fez o teu dinheiro, ó, 22% Kishuíno. Eu também ia entrar em Kishuíno, cara. Sendo sincero, eu ia entrar em Kishuíno. Eu ia entrar. Eu ia entrar. Eu ia entrar, na verdade, eu queria entrar com 100 reais em cada uma, só pra ver o que ia dar. Ia ter feito um dinheirinho, tá? Ia ter feito um dinheirinho em Kishuíno. Mas não entrei. Cara, então, se você fez o dinheirinho, tá, nesse hype que teve que ele vai te julgar porque você não holdou isso aí, a gente... Eu sei, tá? Eu sei que existe o famoso se você não consegue... Em inglês, né? A frase em inglês da Bolsa, né? Que se você não consegue holdar, se você não consegue holdar, você nunca vai ficar rico. Mas, cara, isso aqui é muito diferente de uma Bolsa, tá? É muito diferente de investir em Petrobras. A gente tá falando de uma moeda com a cara de cachorro. Então, se tu já fez, se tu já dobrou o teu investimento, executa pelo menos uma parcial, vai. Bota um lucrinho no Bolso e deixa o resto rodando lá. Ninguém vai te matar por isso, não, tá bom? Se você gosta, cara, de vídeo como esse aqui, de análise como essa, curte aí. Se você gosta de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.